Fala galera, muito obrigado pela companhia de vocês, estou de volta com The Infected Construindo essa base aqui, episódio 40 cara, da quinta temporada Temos aí cinco temporadas já desse jogo, que é uma delícia Uma delícia Pessoal, fiquei um dia aí transportando as turbinas eólicas e os painéis solares Para as torres, tá ligado? Eu transportei as turbinas para essa aqui E os painéis para essa aqui Fiz um cruzado aí Acho que vou botar mais turbina e mais painel Falando nisso eu estou precisando, né? Eu estou com o gerador de gasolina ligado porque Fiquei acordado durante a noite e caiu a energia Eu fiquei processando cimentos, né? São quatro betoneiros Estão trabalhando aqui ainda até Processei isso aqui de cimento, ó Não é pouca coesão, então ainda não é muita coisa Estou fazendo combustívelzinho, o gerador de gasolina está aqui Funcionando Maravilhosamente Porra, cara, eu queria ver Para... Quero botar um gabinete lá em cima Mobília Quarto Aqui, ó Armário de madeira Comoda Porra, tem cama de casal Ah, mas eu não tenho a tecnologia Tecnologia Eu só tenho essa aqui Doze tabas e dez pregos Vamos fazer essa pequena Porque... Eu não tenho nada para guardar as coisas lá em cima Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze Dez, onze, doze Então eu já vou levar até... Esse cantil A gente guarda aí nessa... Nesse armário Processei os minérios também para nós Ó, vou fazer uma cama bacana depois, hein Com certeza Essa cama aí... Tá muito feia Então, gabinete Pode ser desse lado, né Depois eu mudo Ah, que merda Não dá para... Não dá para usar, cara Eu achei que dá para usar isso aí Será que dá para jogar em cima? Não dá E aqui Mas olha que porcaria Eu jurava que ia dar para... Para a gente usar Ah, outro sim Banco Porra, deve ter algum que tem como Colocar as coisas dentro, né Um, um, armário para a cozinha Mesa de preparo de alimentos Mesa de preparo de alimentos Uhum, bacana Tá Felizmente não deu Eu vou... Pensar na nossa eletricidade, hein Até porque eu tenho material aí para gastar, cara Vamos ver o que a gente pode fazer Primeiro vamos olhar aqui Tá bem Sobrando aqui Mas tem que carregar, né É... Seis Painéis Quatorze turbina O que que vai aonde, né Aqui vai ferro Alumínio Cobre cobalto O ferro para mim não é Uma alegria Gastar Eu tenho isso aqui Cobre tem Alumínio tem bastante Cobalto Chumbo não tem tanto E aço tem um pouco Dubinélica vai chumbo, né Mas vai alumínio Que alumínio eu tenho bastante É, cara Aí vai menos ferro Eu vou fazer turbina eólica Quatro ferro Dez alumínios Cinco chumbo Quatro cobalto Aqui tem duas Calma aí Vamos pegar certo Vamos dar de cima Eita Né Um, dois, três, quatro, quatro, dez Onze, doze, três, quatro, quinze Dez, seis, sete, dois, nove, vinte Aqui tem para duas Daí faltou oito ferros E oito cobalto Tá Vamos deixar esse material então nela Será que eu consigo botar na mesma torre Que eu fiz aqui Com meio socado Já de turbina Não vai dar, né Colocáveis, eletricidade Acho que não vai dar Aqui até vai São duas, né Tenho que lembrar que são duas É, aqui vai uma Cadê Ah, aqui vai outra Pronto Então oito cobaltos E oito ferros Vamos ver se vai Brilhar a nossa Eletricidade Se não Está até mais coisa Não estou Não estou para ficar regulando Muxaria Quatro, quatro, oito Quatro, quatro, oito 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 Vem para cá, ah eles vão ficar batendo no lado, será que ficaram presos? Estão quebrando a minha base pessoal, estou quebrando a base. Seu idiota, quebrou meu machadado, meu Deus, socorro. Isso, isso, vem. Cobrou minha lança. Isso que dá, né? Não ter lança reserva, me ferrei-me. Sobe, cara. Meu caramba. Vamos usar um kit aqui, mais um até. Bom, eles quebraram alguma coisa aqui. Olha aqui, quebraram a parede. Colocar, estrutura, parede, porta. Quebraram aqui mais. Subiram aqui, né? Se eles quebraram o depósito, será que eu perco tudo? Ah, cara, que angústia que deu agora. Eu tenho que fazer mais uma lança. Na verdade, eu tenho que fazer várias. Se eu tivesse feito, eu podia ter corrido lá no depósito de lança e pego, né? Não é isso. Esqueci de arrumar essa lança também, né? É uma lança que dá para arrumar e eu não arrumei. Vamos ver como é que está a energia. Também vamos guardar essa... Esses breguetes aqui. 417. Eu acho que eu posso desligar esse gerador. Dar uma poupada aí no combustível. Vou ficar com 100 e pouco, né? Não, 64. Mas beleza, está acumulando ainda. Daqui a pouco ele vai encher. Ele está com 16 turbina. Caralho, velho. Que angústia que deu agora. Deixa eu lembrar aqui. Na verdade... Vamos fazer... Depósito de arma, né? Aqui, olha. Para botar só lança. Eu tenho uma lança aí. Vamos ver o que que são as lanças de aço. O que que vai aqui? 10 tábuas de 8 pregos. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou botar... Pronto. fazendo esse prego. Vamos ver se essa lança que eu peguei tá boa também. Tá, tá boa. Posso deixar ela aqui. Vamos deixar tudo aqui. Eu vou fazer mais lança agora. Quanto tem de espaço aqui? Quatro, beleza. Um linguante de aço. Vou pegar quatro linguantes de aço, fazer quatro pontas. Pronto. Lança de aço. Três gravetos, cinco fibras. Então são quinze fibras. Dez, quinze. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro, cinco. E vai um. Ah, o que que aconteceu? Ah, na bancada... Na bancada bancante? Na bancada avançada. Beleza, manda três. O que aconteceu? Por que que não fiz todos? Ah, eu peguei três, né? Quatro. E vai tirar pra três. Três, cinco, um. Pronto. Quero ver agora. Quero ver o pó pegar. Vou botar o arco aqui. Picareta pra cá. E volto o meu... Machado aí. Beleza? Penso que, raparigo... Vamos comer um BD aqui. Subiu o nado. Vou dar uma subida, uma parada. Vou deixar essa água pra cá. Que cabreirice, hein? Deixa eu pegar um... Um Vrido. Pra gente corrigir isso aqui. Parafuso. E dois Ferro. Aço, aliás. Pronto. Mais energia. Mais energia. Tá? Vamos pegar o carrinho. É, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Vamos pegar um monte aqui. Vamos ver tudo. Aqui tem dois... Dois turbinas. Duas turbinas. Tá? É um... Vou pegar mais. Aqui tem mais duas turbinas. Vamos guardar o resto. Então são quatro. Quatro turbinas. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Aqui tem quatro turbinas. Colocavamos eletricidade. Pegamos alumínio. Pegamos ferro. Quatro cobalto. Cinco chumbo. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. É isso? Quatro. 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 É, vai faltar material. Certeza. Nós vamos levar isso aí. Vou tochar de turbina, velho. Turbina funciona 24 horas por dia. E depois as turbinas eu... Eu vou... Como aí? Acho que se eu clicar aqui ele já sobe, não tá? Quando eu fizer aqui essas turbinas, eu vou para o painel solaris. Solaris dos painéis, entendeu? Colocar a eletricidade, turbina, trabalha para frente já. O que que ela virou para o lado? Vamos lutar bem no limite. Pois eu monto, sim. O que que tá faltando? Chumbo. Cobalto. Faltou quatro cobalto. Faltou quatro ferro. Faltou dez chumbos. Doze chumbos. Quatro cobaltos. Quatro cobaltos. Quatro ferro. E doze chumbos, né? Quatro cobaltos. Quatro cobaltos. E o chumbos eu vou ter que fazer mais depois. Aqui tem exatamente doze, ó. Que bom. Eu tenho, eu tenho chumbos para queimar. Aqui eu guardo ele para fazer aço. Perfeito, era isso mesmo. Uh. É isso aí, filhote. Agora para a gente ter o quê? Para a gente ter vinte turbinas, né? Cara, antes de qualquer coisa, vou te dizer para ti, ó. Eu vou fazer isso aqui, ó. Vou te dizer para ti que eu vou fazer isso aqui. E a gente vai trazendo aí material, porque eu me conheço. Eu estava aqui fazendo a transferência das paradas lá para cima. Das turbinas e dos painéis. E quase fui. Beleza, tem vinte mesmo. Sobrando vinte e cinco. Agora, próximas coisas é fazer painel solar. Fazer quatro painel solar para fechar dez. E depois eu vejo bateria. Cara, acho que eu vou levar madeira lá para cima. Fazer aquelas balustradas. Ah, isso aqui é só duas? Ah, que bom. Fiquei para três. Perfeito. Vai faltar três. Uma, duas, três. Vamos carregar no braço. Não precisa ir no carrinho. Como é que está programado para matar? Não, brincadeira. Está programado para trazer tábua? Ainda? Então está tudo certo. Está tirado aqui. Ele já vai trazendo mais. E vamos levar essas aqui para cima. Vamos projetar as turbinas, os painéis solares. Alcançou o periquito. Vamos lá. Totozinho. E beleza. Balustrados. Vamos ver aqui. Cinco ferros, cinco alumínios, quatro cobres e quatro cobaltos. Cinco, cinco, quatro, quatro. Cinco, cinco. Cinco alumínios. E pensando. Como é que eu peguei mais, hein? Cinco aqui. Um, dois, três. Vamos só contar aqui. Cinco ferros, cinco alumínios. O carrinho deixa lá embaixo. Quatro cobres. Vou pegar aqui de cima. Quatro cobres. E quatro cobaltos. Vou precisar de outro carrinho. Tempo lá. Vou mudar isso aqui. Quatro cobaltos. Cinco, beleza. Entro para cá. Acho que eu consigo levar mais um, hein? Vou fazer três. Quatro. Tem espaço aqui. Então, vamos pegar mais. Querido. Um. Dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Acho que vai dar uma risca, velho. Que massa. Não preciso voltar. Porra, deu na lata. Quatro painéis solares aí. Para subir rápido a carga nas baterias. Aí, se precisar de mais bateria, eu faço bateria. Se precisar de mais bateria boa, eu vou lá e tento comprar bateria boa. Vamos deixar o carrinho aqui. Será? O que aconteceu, cara? Deixa eu deixar aqui, ó. Então, aqui estão os painéis solares. Vamos botar quatro. Não estou botando muito reto. Estou botando na... Esses vão ficar para cá e os outros vão ficar virados para o sentido oposto. Onde o cachalho vai ficar? Um. Dois. Mas, calma aí. Voltando cobalto. Parece que ele entravancou. Então, eu estou preferindo fazer... Ah, agora, viu? Agora... Não dava por aqui, cara? Por quê? Estou muito perto do carrinho, será? Estou perto do carrinho. Tirou o carrinho. Aí, eu tenho que ficar para frente, tudo bem. Eu estou com sede, né, cara? Desculpa, eu ouvi, mas... Estou concentrado aqui... Pega aqui o resto... Pô, na lata, hein? Meu Deus. Ah, meu Deus. Quase caí. Quase pulei. Um mar de painel solar agora. Meu Deus. Estão. Raparigo. Vamos ver isso aqui, ó. 150 sobrando, hein? Quase mais o quê, meus amigos? Agora dá para ligar as bitoneiras. Bitoneira... Bitoneira da 160. Se eu ligo as quatro. Ele quase encheu de novo. Abrão, homem bom. Né? O folete bom. Ah, meu Deus. Esse tablo. Tá de boa. Só de boa. Vamos ver aqui os nossos... Extratores. Ah, eu estava já no fundilho. Também fiquei o dia inteiro fazendo as presepadas ali. Vamos fazer anzol. Eu não estou muito... Podendo fazer... Peças solar... É... Pates elétricas para vender. Mas eu queria também. O Mike precisa pegar pedra, cara. Ou eu preciso ir lá pegar pedra no... No deserto. Cara, eu vou pegar... Uf, que cheio. Eu vou pegar... É que eu tenho que pegar o... Tenho que pegar aí agora. Estou precisando para repor... O vídeo que eu usei. Como é que está aqui? Move. Jogo para baixo. Beleza. Vamos acender? Pelo menos queimar a areia que eu usei... De vida. Aí, olha. Muita coisa. Areia, areia. Dá para fazer bastante... Bastante... Pisco de peixe. Fechou certinho. A galera aí que eu estou separando lá nos baús ali, ó. Eu vou provavelmente ter que usar. 19 quilos. 25. Achei que viria mais. A gente vai pegar aqui, ó. A gente vai pegar aqui, ó. Beleza, beleza. A gente vai lá em cima na caverna e pega minério lá também. Os extratores de óleo argiloso estão com tudo ali. É... Vou deixar fazendo mais gasolina. Eu queria só ter um esquema para lembrar de vir ali e colocar mais óleo. Eu esqueço. Cada carvão que eu encho tudo dá para fazer... Dá para fazer dois... É, dois tanquinhos de gasolina, saca? Só que tem que lembrar de vir ali, né? Senão vai queimando. 87 quilos. Olha como é boa... Como é boa essa habilidade da mochila... Mochilante, cara. Pronto. Não, é muito boa. Tá aí entre as top das melhores. Muito boa mesmo. Vamos queimar isso aqui? Tá vazio, ó. E eu vou queimar o ferro também. Eu fiz todo o vidro. Toda aquela areia com vidro. O que mais o ferro aqui, ó? Ali, beleza. Ainda faltou esse baú para encher de vidro. Vamos guardar o ferrinho, que eu já fiz um pouco. Ótimo. Não vou ficar mais regulando o ferro, não, cara. Vou começar a fazer... Vou usar a galinha e eu vou para o saco, velho. Fazer um... Fazer um franguinho cozido. Fazer uma raçãozinha. Cadê ela? Cadê ela? Opa, o ferrinho ali, ó. Vou ter que subir aqui com o carrinho. É, querido. Eu já vou te achar e vou te pegar. Tu vai ver se não. Tá lá do outro lado. Dá para acreditar? Passar em um outro aqui, ó. Pena grátis. Essa nebo está me incomodando. Desisti, não quero essa galinha, não. Eu pego ela. Falando nisso, tem que ali dar uma... Ingerida com comidas. Cara, acabou o meu esquemoso. Fazer isso aqui, então. Vamos fazer chumbo, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, dez. Pronto, o resto eu vou... O resto eu vou apagar. Vou dar uma organizada aqui, o que eu vi mais? Que agora eu estou potente e eu consigo levar um monte. Aí, ó. Aí, aí, ó. E aí, pagamos. Essas aqui eu também já vou apagar para economizar o nosso carvão. Vamos guardar o material, vamos comer. Nove, quarenta e sete. Tem que dar aquela descansada marota. E ficar ligadinha aí se a nossa energia vai vingar boa. Delícia, hein, cara? Que delícia essa produção de material aqui, hein? Muito gostosa. Que peninha. Estou com bastante pena até. Olha lá, ó. É porque eu não perco uma oportunidade. Tá, eu morrer o pau com o meu. Um diripueta. Xabral. Pega aqui. Cara, eu não vou queimar esse outro aqui não, tá? Vou desligar agora. Ou eu faço chumbo? Poderia, né? Porque o chumbo... Eu vou precisar para bateria, se eu quiser fazer mais. E eu vou precisar para turbina também, se eu quiser fazer mais. Vou desligar então. Queimar esse chumbo aí. Qualquer coisa, qualquer coisa. Eu vou lá para cá, para as cavernas. Faço um dia lá pegando chumbo. Super fácil. Só ficar dando um rolê lá. Circulando. Até posso levar o... A carrocinha. Com essa bag grande mesmo, eu consigo pegar um monte. Lindo. Bastante pena. Vamos aqui comer um ranker e ver se vai subir um ponto. Nada. Oh, miséria. Eu fui dormir. E a minha energia não estava muito boa. Vamos ver como é que ela está agora. Ah, não caiu. Mas também não está enchendo a bateria. Ela está gastando. Eu matei uma galinha. Peguei um zanguinho dela aí. Vamos comer. E nada sobe. Nenhum ponto. Tomar água. Já tenho que fazer mais água. Tem um porco rondando aí. A base. Pô, cara. Estou meio preocupado com a questão da energia. Vou ter que fazer mais células? Será para ela durante o dia encher? Ou será que é agora? E pô, já estamos aí às sete da manhã. As bisoneiras nem estão ligadas. O gerador de gasolina está desligado. E a eletricidade do painel. 22 cada um. E 10 cada turbina. Acho que vou ter que fazer mais painel, sabe? Infelizmente. Cara, estou com 45 de grana. A gente precisa fazer mais isso aqui, ó. Temos que fazer mais disso aqui, ó. Fazer aqui para abrir um espaço. Eu também já coleto galho aí. Para precisar. Eita, bom. Aqui é o seguinte. Eu peguei aqui, ó. Um materialzinho. Junto aqui um. Junto cinco. Faz. Pega mais aqui. 165. Ah, é bastante coisa. Pronto. Pronto. Vamos pegar o graveto. Tem chebeck. E daí faremos mais. Pau. 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 E mais um pouco. Tem hora de pôr aqui ali em cima. Deixei ele, né? Move tudo. Temos isso aí. Não é muita coisa, né? Mas se eu tiver bastante... Ah, a gente tem que calcular o dia que eu fiz 62, né? Então, no máximo dia 72, vai ter voltado os itens da vila. Pronto, cara. Fizemos tudo o nosso minério de ferro. E transformou em isca para ser vendido. Vou guardar o material aqui. Move tudo. Deixa ali mesmo. Botar o resto aqui no caminhão. Não é muita coisa. Mas já é alguma coisa. Agora vamos dar um bizu aqui no nosso minério. Pegar tudo. Vamos arrumar o triturador. Coletar mais ferro. Peguei, peguei. Muito bom porque, ó. O peso da mochila. Eu consigo vir aqui fazer a limpa. Sem ter que fazer o vai e vem. De aliviar a bag. Né? O Mike está para pegar pedra, galera. Ele está pedreiro. Vamos pegar aqui, ó. 45, 69. Peguei areia junto. Vamos jogar um breguete para cá. Já tem dois ferro para queimar. E vamos fazer devagarinho. Isso aqui também porque ainda falta aqui um pouquinho para a gente terminar de vidro. Beleza? Bom, acho que é isso. Eu vou tocando o cimento aqui atrás. Vou tentando fazer mais cimento. Ficar de olho na eletricidade. E produzindo material para a gente conseguir vender, cara. Olha como é pesado o cimento, meu irmão. Galera, eu vou indo nessa. Eu quero agradecer demais aí a companhia que vocês me dão. Todo o apoio que vocês transmitem pelos comentários, galera. Muito contente. Muito feliz. E dá um ânimo. Muito legal para trazer conteúdo aqui para a gente. Olha esse cimento, hein? Acabou. Obrigado mesmo, pessoal. Fico muito contente, de verdade. Eu vou pedir aqui para você botar o like no vídeo. Se inscrever no canal. Faça isso para ajudar o canal a crescer. Isso vai ajudar também a trazer conteúdo melhor. A variar o tipo de formato do meu conteúdo. Eu posso, inclusive, fazer umas lives aí que eu estou pensando. Só que eu queria muito que tivesse um pouco melhor a audiência aí do canal. Para a gente ter gente nas lives, né? Isso é muito legal. Fazer pelo Twitch ou pelo próprio YouTube. Por isso que eu peço a sua inscrição, o seu like para os vídeos bombar aí. E a gente fazer essas paradas aí junto. Certo, meus amigos? É isso aí, cara. Eu vou continuar aqui nessa função. Aqui, ó. Vou botar esse aqui. Ih, rapaz. Eu tenho que ir até desligar. Mas beleza, pessoal. Obrigado aí de novo. Vou ficando por aqui. Esse foi The Infected. E até o próximo.